Bem-vindo, Libra, obrigado por ouvir sua leitura de 10 de outubro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. A falta de sono restaurador pode deixá-lo de bom humor esta manhã, querido Libra, já que a lua de Ares se encaixa com o temperamental Plutão. Embora seus nervos possam estar desgastados, tente não atacar seus entes queridos, especialmente se você compartilha uma casa com eles. Você notará uma mudança quando Luna se mudar para Touro no final da tarde, dando a você a chance de se aterrar e se livrar de qualquer funk que possa ter encontrado você no início do dia. Mercúrio entra em seu signo esta noite, ajudando você a encontrar clareza enquanto eleva sua voz e graça ao longo das próximas semanas. O dia é perfeito para novos começos e recomeços. Você será capaz de se livrar de tudo o que estava aprendendo você. Novas oportunidades surgirão para moldar e mudar sua vida, mas você precisa aproveitar essa oportunidade enquanto ainda há tempo. A ação rápida e decisiva pode mudar a maré para você de maneira significativa. Você quer fazer certas mudanças em sua vida, mas não pensou nas coisas. A maioria dos seus planos é inviável porque não se baseia na razão. Você se deixará levar por suas emoções e se entregará a fantasias inatingíveis. A maneira imatura e descuidada com que você lidará com certos assuntos impedirá seu progresso. A carta dos amantes invertida o aconselharia a organizar seus pensamentos, priorizar seus desejos e certificar-se de que considerou cuidadosamente os prós e contras de cada curso de ação disponível antes de tomar qualquer decisão. Deixe a razão segurar as rédeas. Pode ser um desafio ir atrás do que você quer diretamente hoje cedo, querido Libra. Relacionar-se de forma saudável com um parceiro ou colega também não é simples. Com o Vênus, seu regente em seu signo, oposto a Quirum, é improvável que você veja olho no olho com uma pessoa significativa em sua vida. Alternativamente, você pode se concentrar em uma necessidade ou medo que você não reconheceu em si mesmo. Ainda assim, você está aprendendo mais sobre si mesmo por meio de seus relacionamentos e deve aproveitar esta oportunidade para refletir, reparar e crescer. Mercúrio entra em seu signo hoje e ficará em Libra até o dia 29. Você hospedou este planeta de comunicações muito recentemente, de 25 de agosto a 23 de setembro, mas durante seu retrocesso, ele se retirou para seu setor de privacidade. Como tal, você teve que refletir, pensar duas vezes e processar. Agora e à medida que avança, você está em ótima posição para se expressar, tomar decisões mais precisas e encantar os outros com suas comunicações. Você sentirá uma boa explosão de energia mental e os projetos que não ganharam impulso no mês passado começarão a avançar. Algumas mudanças e desenvolvimentos imprevistos em sua vida profissional e financeira estão atrapalhando seus desejos. As coisas não estão indo como o esperado. Você é constantemente forçado a se adaptar a novas condições e está tendo dificuldade em manter as coisas equilibradas. O ditado mais adequado para este período da sua vida é você coalho que planta, pois você é forçado a amarrar as pontas soltas do passado e lidar com problemas relacionados à carreira que você negligenciou e deixou sem solução. Tenha em mente que, mesmo que você se sinta azarado e esse período não seja particularmente favorável para a sua carreira e finanças, você acabará sendo recompensado por suas dores e esforços. Continue lutando e faça o seu melhor para superar os obstáculos que você encontrou. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Não pense mais em seus arranjos profissionais ou em si mesmo, Libra. Agora que Mercúrio está de volta ao seu signo, é hora de trabalhar na segunda metade do período pós-sombra. Você pode precisar trabalhar para se sentir confiante como profissional para fazer parceria com as pessoas certas e trabalhar nas responsabilidades mais pertinentes que lhe trarão sucesso. Portanto, você pode precisar trabalhar em quaisquer inseguranças ou frustrações em torno de seus compromissos profissionais, pois Vênus em Libra se opõe a Quirão Retrógrado em Ares. Acredite em si mesmo para tomar a decisão certa. Com a próxima lua cheia a caminho, é um momento poderoso para avaliar sua situação financeira e analisar as mudanças que você pode fazer, Libra. Boas notícias estão a caminho para você, que você receberá, pois tem tido algumas preocupações ultimamente. Certifique-se de definir um plano de ação para a próxima semana. A meditação é altamente recomendada hoje e pode ajudá-lo a ver as coisas com mais clareza. Lembre-se de que se você estiver se sentindo desamparado, as coisas vão melhorar, portanto, mantenha-se positivo e fique de olho em suas finanças neste momento, não exagere, mesmo que sinta vontade de fazê-lo. Números da sorte Seus números da sorte para 10 de outubro são 1, 3, 6, 9, 49, 37 Amor diário Você teve algumas semanas difíceis, mas o ritmo está aumentando para você, Libra. Mercúrio mental, nosso planeta mensageiro cósmico e o governante da mente da comunicação, finalmente reentrou em sua primeira casa solar de identidade e seu signo do zodíaco. Isso significa que ele está mais uma vez capacitando você com um julgamento impecável e uma capacidade de falar o que pensa de forma mais fluida e persuasiva. Espere que seu charme e otimismo aumentem. Lembre-se de que, se houver alguém para quem você gostaria de seduzir ou apresentar ideias, ataque agora ou nas próximas semanas. As pessoas vão respeitar e se interessar por você. Você e seu parceiro terão um maior nível de intimidade hoje. Na verdade, o nível de apego entre você e seu parceiro não é menos que um compromisso sério. Portanto, não se questione mais sobre a credibilidade do seu relacionamento. É tão puro quanto o amor simplesmente. Você está com uma grande pessoa e nunca deve deixá-la ir, não importa o quão difícil seja sustentar o relacionamento. Seu amor está apenas sendo testado e vocês devem segurar as mãos um do outro durante as marés. Parece que vocês dois estão juntos há muito tempo, mas certos imprevistos levaram a um mal-entendido entre você e seu parceiro. A chave para resolver esse problema está na comunicação e você deve falar com seu parceiro sobre o que mais te machuca. No trabalho. Os tempos desafiadores acabaram. Você lidou com sucesso com os obstáculos que o destino jogou em você. Então, agora é muito necessário manter a calma. Além disso, agora você pode começar a relaxar, pois a pressão diminuirá visivelmente no local de trabalho. Ganhos financeiros por um bom desempenho também virão em sua direção. Este também é um bom momento para investir esse dinheiro em investimentos de longo prazo. Quão disciplinado você é na maneira como você faz o seu trabalho. Você consegue manter o foco necessário para cuidar e gerenciar todos os detalhes que precisam ser cuidados. Estas são todas as perguntas a serem feitas hoje, pois a lua está em ares em sua sexta casa de trabalho e rotina diária. Observe seu relacionamento com esses aspectos do seu trabalho. Observe se um dos seus hábitos é adiar as coisas até que elas se acumulem e você acabe ficando para trás e se sentindo sobrecarregado. Se isso for verdade, crie um cronograma em listas para si mesmo que o ajudarão a ficar por dentro das coisas. Saúde Você está vulnerável a doenças menores hoje, mas pode evitá-las com as devidas precauções. Não coma junk food, pois existe a possibilidade de doença de estômago. É necessário perceber que o estresse em sua vida não é simplesmente o resultado do que você faz, mas também o que você coloca na boca. Junte-se a uma aula de saúde hoje, pois pode ter benefícios a longo prazo para você. Você pode se sentir mal-humorado hoje, Libra, tornando mais importante ser gentil consigo mesmo e com os outros. Tente não se concentrar em situações negativas ou aspectos da vida que o deprimem. Começar o dia com exercícios físicos o ajudará a se sentir mais energizado e positivo hoje. O quartzo rutilado filtra a negatividade e ajuda você a se manter firme hoje. Segure um pedaço de quartzo rutilado na mão esquerda, feche os olhos e respire profundamente para absorver a energia curativa desta pedra. Os damascos são pobres em gordura saturada e contêm fibras, potássio e vitaminas A e C. Corte um damasco para um deleite fresco e suculento ou adicione damascos secos à sua mistura de trilha para um lanche da tarde hoje, Libra. Família e amigos. É um ótimo dia, pois você poderá se comunicar abertamente com seu parceiro. Você está procurando essa oportunidade há muito tempo. Revele todos os seus segredos com eles e compartilhe as preocupações que você tem. Isso permitirá o fluxo de entusiasmo em seu relacionamento, aproximando-os como amigos e também como casal. Este será um dia incrivelmente lindo. Então, por favor, não seja estúpido e desperdice essa energia rara porque os planetas estão se unindo de tal maneira que não posso deixar de saber que você vai se divertir se apenas bem. Realmente não deve exigir muito esforço para aproveitar essa bela energia. A Lua está se movendo através de Ares e sua sétima casa de parcerias românticas, e enquanto ela estiver aqui, ela estará sincronizando exatamente no mesmo grau que Júpiter sem limites. Quando dois corpos celestes se juntam assim, geralmente adiciona uma dose de prazer e emoção ao dia. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.